Bom Giorno! Salve! E aí gente, tudo bem? Nós estamos em Pisa! Mas não é disso aí que nós viemos falar aqui não, né? A gente raramente se manifesta porque existe um tipo de pessoa que não vale a pena gastar o nosso tempo. Mas recentemente um queridíssimo parceiro e irmão brother mini vegano foi palco de um espetáculo tosco de hipocrisia e horrores e a gente não se conteve. E aqui estamos pra nos manifestar a favor desse nosso querido parceiro. Uma página bastante sem noção. Pegou uma foto do mini vegano onde ele escreveu num cartaz uma lousa que não é bifinho, não é carninha, são animais mortos. A página fez a pachorra de pegar essa foto dele e pedir pros trolls ridículos que seguem a página comentarem sobre o assunto. O que mais nos chamou atenção não foi nem essa página que já tem um histórico trágico compartilhar. Mas sim, os comentários foram mais de 3 mil comentários mais de 800 compartilhamentos onde a gente viu a notória hipocrisia de uma população doente. Eu falo doente porque é indiferente da descrença que você tem da filosofia que ele apresentou. Você não tem o direito de escrachar uma criança, escrachar uma criança do jeito que você escrachou, você mesmo aí. O que a gente ficou muito sentido é que a gente viu amigos nossos com comentários escrotos nessa publicação. Então qualquer pessoa que, sei lá, publicar alguma coisa sobre budismo, vai lá cristão, entra lá com esse mesmo perfil, com essa mesma postura que você entrou na publicação dele e faça suas publicações. Nós temos o governo que a gente merece sim, nós temos os perrengues que a gente merece porque nós somos uma cambada de população hipócrita que cobre aí fora Temer, fora Dilma, prende Lula, fora Aécio, fora corrupção, você cobre uma coisa que você não é. Ó o grande macho, o alfa, ó o grande topo da... Topo da cadeia alimentar. Porque desde que o mundo é mundo, o mais forte come o mais fraco. Da onde você tirou isso, cidadão? Eu tô tentando entender onde que eu sou mais forte que o boi porque eu ainda não consegui achar essa parte. Cidadão, aonde topo da cadeia alimentar? Cidadão do supermercado? Vocês querem ser o macho? Vem conversar comigo. Vamos debater disso aí, mas vamos debater, vamos discutir. Não vem com esses argumentos de bosta não. Vou criar meus filhos como fui criada. Senhora, senhora que comentou isso. Alô senhora, tudo bem com a senhora? Lembra? Você, você não votava. Eu sempre ouvi minha mãe dizer que ela queria me dar uma vida melhor do que ela teve, uma educação melhor do que a que ela teve. Eu nunca vi pai querer a mesma desgraça pro filho. Olha, e ainda vocês têm a coragem, a paixão de citar a Bíblia? Pegando passagens separadas, fora de contexto, e querer introduzir pra comprovar um ponto de vista... Conveniente. Que nesse momento lhe convém. É conveniente. Porque se eu pegar outras passagens que são pró-veganismo, aí você vai vir e vai falar, mas não é bem assim. Naquela época, isso foi escrito errado e por aí vai. Naquela época, apedrejavam-se prostitutas, cortavam-se mãos de ladrão. Você já imaginou se fosse teu filho? Ó, macho, alfa, topo da cadeia alimentar. Não, mas espera aí. As plantas também sentem dor. As plantas sentem dor. As plantas são seres... Sim, as plantas são seres vivos. Mas como o teu celular, elas respondem a estímulos. Porém, se um dia for comprovado que as plantas sentem e processam a dor, eu sou o primeiro a parar de comer planta. Pronto. Porque os animais estão comprovados que eles sentem dor, viu? De verdade. Eu sou o primeiro a me questionar meus hábitos alimentares. É simples. Eu sou o primeiro. Você. Você se questiona. Nosso querido amigo mini-vegano. Diego, é nóis. E toda a sua família. Nós amamos vocês e sentimos vergonha alheia. Aqueles comentários ridículos de um povo que pede um país melhor e vai na igreja. Falando. Pai do céu. Mas na igreja Deus vê. Mas Deus não tem Facebook, né? Você já imaginou se Deus criasse Facebook a zona que ia ser? Estava tudo lascado. 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 Porque eu não posso falar palavrão. Então, nós como ativistas. Nós como defensores dos animais. Humanos. Ou não. Nós sentimos vergonha alheia. Quando um bando... Uma... Anjos. Uma corja. Uma corja de... Sem noção. Maluco. Atacam uma criança. E se acham no direito de realizar um bullying virtual gigantesco. Para você pode parecer muita coisa. Você não deve ligar muito para a vida. Tudo bem. Mas você já imaginou para uma criança o que é isso? Ir na delegacia. Fazer boletim de ocorrência. A sorte. A sorte vírgula. É que a família deles é muito bem estruturada. A família não precisa de ninguém cuidar. Ele tem muito suporte em casa. Ninguém precisa cuidar dele. Ele tem uma mãe. Ele tem um pai. Ele tem um padrasto. Ele tem bons conceitos. Ele tem valores. Ele tem dignidade. Ele tem ética. Mas você já imaginou o que é isso na cabeça de uma criança? Que você ajudou. Você babando esse ódio. Você ajudou a fomentar. A espalhar. Porque o Diego tem estrutura em casa. Mas e as outras crianças? Os outros posts que você fica aí fazendo comentários? Porque atrás no Facebook pode. No Facebook sou poderoso. Eu posso escrever o que eu quiser. Você já parou para pensar o que a pessoa vai sentir? Como vai ser? Se colocar do outro lado? A gente dificilmente se manifesta. Porque não vale. Existem solos que não estão preparados para receber semente. Não adianta você jogar semente lá que não vai nascer porra nenhuma. Tem hora que a gente precisa colocar lá o subsolador, pegar uma picareta, dar uma porrada lá para esse solo acordar porque a gente ficou assim indignado com o que aconteceu. Nenhum comentário tinha o sentido de discussão. É. De questionamento. De querer entender o porquê daquilo. Exatamente. Ou argumentar o contrário daquilo. Mais de 3 mil comentários. Não teve nenhum que abriu a possibilidade da discussão. Uma discussão madura. Com argumentos vários. Uma discussão madura. Vocês atacaram uma criança. Vocês deviam ter vergonha. Então para você aí que vai na igreja bater palma e... Amém. Aleluia Senhor. Antes de nos condenar, a gente acredita em Cristo. A gente acredita em Deus. Olha que legal. Nós acreditamos. Então eu peço que você ponha a mão na sua consciência. Reveja muito bem o que você fez. Porque um dia pode e vai ser o teu filho. Ele está também nas mídias sociais. Ele pode apresentar uma opinião diferente. Como criança ele quer se expor. E aí ele se expõe e tem babacas como você. Esse menino com a pouca idade dele fez muito mais que você já deve ter feito na tua vida inteira. Esperamos que essas pessoas que tiveram esse comportamento de bosta... Bosta? Bosta pode? Não pode porra, pode bosta. Quando eu falo um palavrão... Ai não pode. O Facebook vai censurar a gente. Entendeu? Que o bagulho aí fecha e o fecha é nós. Entendeu? É aqui. Bom, vamos parar por aqui que o vídeo já ficou longo, né? Né. Mas mini vegano, você mora no coração aqui do Magrelo, viu? A gente está longe, mas a gente está perto. É. Que esse episódio os faça refletir. Os faça evoluir. E não desiste não. Que a luta é longa, mas nós estamos juntos e a gente é forte. Um beijo para vocês e arriveder-te. Tchau. 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 Tchau.